Saudações, Bruno Negras. Lincoln pode estar de saída do Flamengo. Dê um like, acione o sininho, compartilhem. Exatamente isso. O segundo site, Team Talk, o atacante Lincoln está na mira do clube inglês Watford, sétimo colocado do Premier League. Além de Lincoln, outros dois atletas estão sendo observados. Um é o Martinelli do Ituano e outro é o Augusta Gould do Corinthians. A multa do Lincoln é de 50 milhões de euros, em torno de 213 milhões de reais. Se o Lincoln for para o clube inglês, ele terá como companhia um brasileiro, o goleiro Gomes. Vocês se lembram dele? Ele teve o auge da sua carreira no Cruzeiro, em 2003, quando conquistou, junto com os companheiros, evidentemente, a tríplice coroa. O Lincoln é um atacante de muito talento, muito promissor, mas que não teve grandes oportunidades no time principal do nosso elenco. Antes do Lincoln, o Henrique Dourado já está certo, foi vendido para o clube chinês Enan Gianni. Os valores, segundo algumas informações, é em torno de 25 milhões de reais. Se o Flamengo recuperar o que investiu nele, ou o que gastou, porque realmente o retorno foi muito pouco, eu acho que já está de bom tamanho. Saudações, Jogro-Negras. Saudações, Jogro-Negras. Obrigado.